Música Disposição Disposição Eu tipo, eu tinha mais canseiro, eu era mais exausta E aqui eu posso dizer que a corda toda Melhorou, eu estou até andando mais aqui, eu não estava andando muito E vai melhorar bem mais, eu creio Isso é só o começo Música Sim, o tratamento com células truques até foi meio doloroso Mas eu creio que eu vou ter um grande resultado E as terapias neocupacional, fisioterapia, hidroterapia A terapia ocupacional serve até para Como eu perdi muito a sensibilidade dos dedos Das mãos, isso serve para que Eu consiga, né, estimular minha força Para que eu não perca mais E sim, continue, né Forçando ali o que está perdendo para não piorar E as fisioterapias também alongando os músculos, né Para que eu não fique mais travada ainda Até para que o tratamento venha a ter uma melhor E a hidroterapia é muito boa, gente Eu consegui andar dentro da água Eu achei fantástico os exercícios da água A leveza que você sente Eu acho que todos vão fazer Eu acho que eu vou ter que fazer diariamente Eu creio que vai me ajudar muito Foi pesquisando na internet, procurando Daí eu vi ali, né, que em Curitiba tinha conexão e saúde E foi onde eu comecei a me aprofundar e entrei em contato com Eduardo Gomes A gente lá para cá, a gente veio conversando e conversando E que a graça de Deus tudo fluiu O que eu tenho a falar é que Todos que trabalham ali são um amor Me trataram com muito carinho Me deram toda atenção O Eduardo, eu liguei para ele várias vezes Fiz várias perguntas Perguntas até repetidas que no começo eu não entendi Eu queria saber, queria me aprofundar mais Que ele sempre foi muito generoso E passou todas as informações Falou sobre tudo, falou, né, do tratamento Como que seria, como que seria aqui Olha, eu recomendo para quem quiser fazer esse tratamento Procurar conexão e saúde Os caras são bons Toda atenção delas aqui também são muito Não tem nem como palavra dizer Como elas são delicadas, generosas Acabei me apercebendo a todas as pessoas daqui Até mesmo os pacientes que se encontram aqui A gente acaba, assim, tendo um laço afetivo, assim A gente acaba conhecendo e criando, assim, um vínculo Isso é muito bom Olha, sobre as instalações, sinceramente Nem parece um hospital Está mais com um shopping Muito bonito Muito confortável Sem contar a vista que a gente tem daqui O pessoal daqui é maravilhoso Sinceramente Mesmo sem compreender a língua deles Eu me sinto em casa Eu não tenho nem vontade de ir embora Faça Faça Não pegue essa chance Porque eu acho que tudo na vida existe um propósito Eu acho que eu não estou aqui à toa Creio que isso aqui Não só para mim, mas para muitos É uma esperança nova De um recomeço E de uma melhor qualidade de vida Tenho certeza que vai dar certo e já deu certo Porque eu estou aqui E creio que quem tiver a chance venha Não perca tempo, venha Porque eu sonhei como esse dia Eu vi outras entrevistas, como a do Aurélio Eu me imaginei no lugar dele Eu senti a emoção dele falar Ele se emocionou até com as pessoas que entravam para limpar E eu digo mesmo Eu fiquei emocionada com tudo aqui Com o carinho, com a dedicação de todos Com a dedicação de João Carinhoso, humano Carinhoso, humano Ele se emocionou até com os anos belo Ele se emocionou até com os anos Dedicou